Bem, meus amigos, hoje é quinta-feira, eu estou gravando para sexta-feira. Eu tenho evitado fazer comentários visuais, porque eu mostro a minha irritação com todo esse conjunto de políticos, de pessoas do judiciário e daí por diante. Eu mostro essa irritação, apesar que o jornalista tem que ser frio. Mas eu não consigo ser frio e deixar com que a população fique à deriva, como estamos em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Mas eu estive vendo um vídeo, conforme eu falei, prefeito Juliano Brito Petolino, presta atenção que eu vou te falar. Presta atenção, rapaz! Então veja bem, eu estive vendo um vídeo que seria até, não vou dizer elogiável porque é uma obrigação do senhor, mas seria até válido, na minha visão, o senhor fazer uma pista de caminhada conforme custa nesse vídeo. Sim, eu confesso, prefeito, que eu nunca, eu só passei nessa avenida duas ou três vezes e uma das vezes, prefeito, que eu passei na rua Santa Luzia ou Santa Luísa, coisa assim. E lá está tudo desburacado, quer dizer, desburacado não, está saindo as pedras. Mas olha a presidência, prefeito, sabe onde? Em frente à casa de, sei lá o que ele é, se é presidente da NDAEP, sei lá, ele tem um cargo razoável lá dentro. E mesmo se eu soubesse, eu não ia dizer, porque eu não mexo com entidades em tese privada, né? Mas então, apesar de ser uma atarquia, mas em tese ela é privada. Mas então vamos lá. Prefeito, não seria mais interessante só aplicar esse dinheiro? Parece que em torno de 30 ou 30 mil reais, ou 38 mil reais, conforme foi citado no vídeo. Não seria mais interessante só verificar aquelas ruas lá? Porque denúncias que me chegaram dizem também que só uma parte de algumas ruas estão feitas. Aliás, prefeito, o senhor poderia vir aqui e trazer a papelada dizendo, ó, isso aqui foi feito só de esquina a esquina, né? Agora, porque se constar na prefeitura que a rua toda está pronta, o senhor estará sujeito a ter um processo nas costas e eu, apesar de não fazer denúncias, serei um dos apoiadores para que o senhor sofra as consequências disso. Prefeito, não seria mais interessante só aplicar esse dinheiro em limpeza? que não precisa, porque nós temos funcionários para isso, né? Aliás, os funcionários de antigamente que faziam tudo isso sumiram. Aposentaram, prefeito? Não pode ser todos, não, né? Sumiram. Então, prefeito, manda limpar essas pistas de caminhada, pistas da academia, né? Academia de... como a mãe diz? Ao ar livre. Manda limpar. Tem um marquipé da minha casa. Quer fazer uma visita para mim? Não precisa, prefeito. Não estou te implorando para me dar. Para me dar... como é que chama? Entrevista, não. Mas eu estou te dando uma chance de defesa. E o dia que o senhor derra, prefeitório, eu vou te dar uma caneca dessa de presente. Para o senhor se lembrar de mim. Mas, prefeito, sabe por que eu lembrei da caneca? Porque eu vi hoje, quinta-feira, um vídeo em que a água está saindo com terra. E outra de uma parte alta. Porque a pessoa tirou do chuveiro. Eu não tenho vídeo disponível, mas quem quiser que procure. Então, prefeito, não seria mais interessante do que o senhor ficar privilegiando vereadores, como o senhor já fez com outros vereadores, porque votaram para evitar uma possível cansação. O povo não é otário, prefeito. O povo enxerga. E, com certeza, todos esses treze vereadores que estão aí, os treze, que deveria ser nove no máximo, que é o mínimo permitido pelo TSE, com certeza não terão votos, porque eles são incapazes de cair em cima do senhor e fazer com que o senhor faça as coisas como se deve. Então, prefeito, essa rua, como eu citei, é uma avenida, nela tem um restaurante da Sara Scarabelli. É um estabelecimento comercial. Já falei de restaurante, fica a propaganda aí. Mas, então, eu estive lembrando que eu vi no Facebook, ô, Sara, vem cá, vamos começar. Só nós dois, não interessa para ninguém, viu, Sara, só nós dois. Você disse que vai construir um gatil, você vai construir um gatil municipal. Ora, se é municipal, não é você que está construindo, Sara. O povo não é bobo, não. Então, se é a prefeitura que vai construir, então pode até ser uma solicitação sua. Contudo, existe uma solicitação, que eu vou colocar aí embaixo da matéria, de 2015, que até hoje não foi atendida. Tanto é que o CCZ, desde quando eu conheço, não funciona aqui na cidade. Então, Sara, enganar pessoas incautas, você pode enganar, mas a mim não. Mas, então, vamos lá. Perfeito. Eu tenho uma sugestão para fazer para o senhor. Primeiro, um mais. Primeiro, tira a bunda da cadeira e vai verificar essas coisas. Vai verificar a falta de remédios que tem na... Além desse posto, cobaiacho, um negócio assim, postão, conhecido como postão. Porque ontem mesmo eu recebi aqui uma denúncia que falta um remédio chamado ESPEC. ESPEC, é. É um espectorante. Eu fui ver o que era. E não custa na lista de medicamentos aí da prefeitura, prefeito. Prefeito, seria mais interessante, também recebi uma denúncia aqui, da mesma pessoa, o senhor mandar consertar aquela porta. Sabe a porta do postão? Aquela basculante? Não da lateral ali, bem na frente da avenida? Seria mais interessante o senhor mandar fazer isso. Sabe por quê, prefeito? Porque ali faz um calor danado. Porque não circula, né? Não circula a ar. Ela bate direto de um lado e do outro lado, aliás, apertadinho pra caramba, e sujo aquele... Ô, prefeito, aproveita. Tá suja aquela farmácia, né? Prefeito. Tira a bunda da cadeira e vai olhar isso, porque a porta não está abrindo totalmente e uma pessoa abriu aquela porta e a funcionária falou que ele não deveria ter aberto. E ela falou com razão, porque pode ser que nem consiga fechar. Mas quem vai adivinhar? Perfeito. Pra isso, o senhor vai pedir uma licitação? Tá. Ah, vou. Então que peça de imediato? Em caráter de urgência, urgentíssima. Perfeito. Eu quero voltar àquela pista. Sabe aquela pista de caminhada? Seguinte, perfeito. Mais uma sugestão. Eu vou sugerir pro senhor o seguinte. Faça uma pista de caminhada em vez de estante, como é do centro, que lá terá pouca... Como é que chama? Pouca frequência. Então o senhor fala o seguinte. Faz uma pista de caminhada saindo da prefeitura. E daquele pedaço ali, o senhor sabe qual é, eu não vou citar, que não interessa pra ninguém onde o senhor mora. Isso é coisa pessoal. Mas então, aquela regiãozinha ali, o senhor sabe. Faz uma pista de caminhada até Alhúris. Pra quem não sabe, Alhúris é um lugar distante. Eu posso até indicar um lugar bom, que é a terra dos sonhos, Pazágara. Vai pra lá. Lá, o senhor será amigo do rei. Apesar que aqui o senhor já é amigo do rei. Mas, desculpa o trocadilho, prefeito, mas eu não consigo me conter. Então, prefeito, para que o senhor não argumente, ou para que ninguém dos seus puxa-sacos argumente que quem está incomodado que se mude, eu quero deixar o recado. Quem está incomodado muda. E é o que eu estou tentando fazer com esta cidade, eu e algumas outras pessoas. Mudar. Não transformar como o senhor transformou na da cena de atualmente. perfeito. Eu queria deixar uma praça para o senhor. O senhor está merecendo? Não, não está merecendo, não. O senhor está merecendo, ó, perfeito, umas boas palmadas. Amor em sangue novo, sem medo da verdade. Amor em sangue novo, Não. E aí O senhor